o salve salve galera para um pés na área trazendo mais um vídeo aí de combinações do pés mobile 2019 e o vídeo de hoje aí galera é a pedido aí do Ney Montestil acho que é o sobrenome dele e me trazer aí Barão traz a combinação aí do Bulbacá Camará jogador do Olympique de Marseille galera beleza tá aí para o amigo Ney e para os demais do canal aí super simples galera só dois olheiros combinação top do Camará zagueiro aí que chega 91 full olheiro zagueiro 5 4 ou 3 estrela Camará aí a posição do Camará e pedalar simples galera 5 4 3 estrela consegue aí certinho Camará galera só esses dois olheiros aí amigo Ney aí e os demais aí do canal beleza pedalar simples e zagueiro jogador disponível tá aí 100% Camará aí jogador com amigo Ney pediu aí 178 19 anos bem no overall é de 69 jogador do Olympique de Marseille aqui aqui suas habilidade e os melhores overais aí do Camará beleza beleza estilo de jogo do Camará aí o estilo de ataque só lembrando a galera aí mais uma vez e o amigo Ney aí que o Camará full aí atinge um overall aí de 91 beleza é um dos melhores zagueiros e bola prata do game aí beleza espero que a galera tem gostado aí do vídeo aí se inscreva no canal aí dá aquela moral aí deixa aquele like faça igual amigo Ney aí deixa sugestões para o canal aí deixa jogador se quer que eu trago aí 100% que eu irei tá trazendo aí para galera até o próximo vídeo aquele abraço e fui e aí